Uma lâmpada que precisava ser trocada, a decoração do altar e do padroeiro, os reparos no salão de festas. Durante toda a semana a comunidade católica do Jardim Country Club esteve envolvida nos preparativos finais da festa em louvor ao padroeiro, o Santo Expedito. Este empenho é para organizar uma grande festa que tem início na noite desta sexta-feira e terá dez dias de duração. A cada noite haverá uma programação religiosa na capela e logo em seguida os momentos de confraternização, com bingos, brincadeiras para crianças e serviços de bar. No dia de Santo Expedito, dia 19 de abril, haverá uma programação especial com visitação à capela, terço, novena e missa. Para o último dia de festa a comunidade está preparando uma carreata e bênção dos carros. O dinheiro arrecadado no evento será usado para concluir as obras do salão de festas da comunidade.